Ser ou não ser, eis a questão, o que é mais nobre, sofrer na alma, as flechas da fortuna ultrajante, ou pegar em armas contra um mar de dores, pondo-lhes um fim, morrer, dormir, nada mais, e por via do sono por um ponto final, aos males do coração, e aos mil acidentes naturais de que a carne herdeira, num desenlace devotadamente desejado, morrer, dormir, 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 sonhar talvez, mas aqui está o ponto de interrogação, porque no sono da morte, que sonhos podem assaltar-nos, uma vez fora da confusão da vida, é isso que nos obriga a refletir, é esse respeito que nos faz suportar, por tanto tempo, uma vida de agruras, pois quem suportaria as chicotadas e o escarne do tempo, as injustiças do opressor, as afrontas dos orgulhosos, a tortura do amor desprezado, as demoras da lei, a insolência do oficial e os pontapés que o paciente mérito recebe do incompetente, quando o próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de punhal, quem tais fardo suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante, e não pelo medo de algo depois da morte, esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou, e que nos emparalha a vontade e nos faz suportar os males que temos, em vez de voar para o que não conhecemos, assim a consciência nos faz a todos covardes, e assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento, e os planos de grande alcance e atualidade, por via desta perspectiva, mudam de sentido e saem do reino da ação.